O que é o recurso? A patrulha agrícola do município não recebia um trator novo e nós nos empenhamos disso, porque precisamos atender os pequenos produtores, em especial a bacia leiteira do município, que terão o serviço da patrulha agrícola agora com esse trator novo e 12 implementos. Trouxemos só um aqui para mostrar, mas são 12 implementos que esse trator poderá trabalhar para beneficiar a pequena propriedade de Santana do Livramento. A aquisição desse maquinário e do implemento é fundamental para a nossa patrulha agrícola, para atender os pequenos produtores rurais, os pequenos agricultores aqui em Santana do Livramento. Desde 1999 que o município não adquiria um maquinário desse. Então nós estamos aos poucos recompondo a nossa patrulha agrícola e eu tenho certeza que isso vai se traduzir em uma melhora da nossa produção e da circulação de dinheiro em Santana do Livramento. Obrigado.